Música 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 E alô guys, aqui sou a Mifishman Bem vindos a um Tryout de Resident Evil Resistance O novo game do Resident Evil Do franchise Resident Evil Mas que é online Para quem conhece o DVD ou pelo menos para quem vem Aí ao canal, provavelmente Já me viu a jogar Dead by the Light Este jogo, parece-me que é nessa onda É um jogo Multiplayer, online Em que Temos que sobreviver Talvez a uma horda de zombies Não sei Para jogar isto comigo, está o meu estimado Direct PT Que já abriu uma sala E na qual vamos entrar Uh O que é aquela merda MS Survivor Team Então O jogo está free para quem quiser experimentá-los Está free to play É o beta do jogo Então Até dia Até dia Até dia 3 Até o final do dia 3 Portanto ainda tem um dia para experimentar Eventualmente o jogo vai sair Não sei se o jogo vai ser pago Mas E tal Catarroman Diz olá Ou sócio Mas vai estar free to play Até ao final do dia 3 Portanto Eventualmente o jogo vai sair É uma questão de experimentar E como é que é a dread? Já estás aí? Já estou na sala Então Start matchmaking Fala-se 40 de ping O que é isto? Umbrella credits can be used to buy weapons Descusado será dizer que A gente não fez o tutorial Portanto Eu não faço A puta da ideia O DoretoPT acho que viu mais gameplay que eu Eu só vi tipo Não Uma beca de nada Não viste nada Então Isto é easy peasy para quem já jogou a Dead Valley Vi uma beca Vi tipo 30 segundos Foi como é É nem tanto Não percebi o que é que eles andavam para ali E depois vi Foi tipo Um minuto Foi do assassino E E o assassino não Não tem nada a ver do que eu estava a pensar E Não tem nada a ver com o Dead Valley E tu não não és Não Tu não és o assassino Não Basicamente Tu és de um Mastermind Ah Onde estás tipo Por trás de uma câmara E fazes tipo O summon dos zombis e caralho Hum Ok Será que eu estava a pensar? Tipo Teres o ser do zombi O único zombi que depois tu consegues E controlar os outros Mas não Nem sequer Controlar é o Mr. X O único zombi que consegues Controlar é o Mr. X É Pois Ok Era isto que eu estava a pensar Que Seria fixe ser assim Acho eu Depois tem estes tipo Miniguns E armas E o caralho Os zombis são tipo merda Estava a ver o gajo fazer a soma no zombi E os Estorados iam correr para o gajo E pá 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 Matava um gajo tipo Mr. X Um loll Ok Ok Mas também tem a ver se calhar com o sítio onde colocas E a quantidade Mas às vezes mais vale deixar aquilo sem zombi durante muito tempo Ok Aqui de paraquedas de experimentar isto se calhar é É fácil ser derrotado Tipo aquele jogo Como é que chama aquele telemóvel Que tens que andar Tens umas cartas Tower também É o jogo mais jogado Que tens as cartas E depois Jogas as cartas E invocas o bicho do teu lado E o bicho começa a andar em frente Imagina que fosse tipo isso Mas já Deves ter um mapa E meteres lá os zombis Onde é que queres que eles apareçam Não Tens o mapa 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 Tens carregar na câmara Da sala Estás a ver? Não Depois de carregares na câmara daquela sala Tu vês tipo A sala através da câmara Hum E depois é que tu fazes o summon dos zombis Ok Escolhes um daquele que é para o avô Esperai Ok Isto é interessante Isto já parece é o É... Não parece nada interessante Isto já parece o outro Que ficas em frente Sem ver as câmaras também O... Five Nights at Freddy's Gostou um tipo a misturar Se calhar a boeda componentes Que deve estar aqui uma salganhada do caralho Epai E que tal se pegássemos Aquele tipo tower defense do telemóvel E com o Five Nights at Freddy's Para vermos as câmaras E não sei o que E... Dead by daylight E misturássemos tudo só num O que é que dava? Se teve um Five Nights at Freddy's no primeiro jogo A teres um gajo por trás da câmara Quer dizer Isto provavelmente falta-nos Já se juntou Mas faltava-nos um assassino Se calhar há poucos assassinos Hum... Se tiveres um grupo com mais de... Com três pessoas ou mais É... 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 Os zumbis são os que aparecem no jogo A road to acid based weapons Press... Os outros zumbis que tu vês aqui Acho eu Não sei se são todos Mas os que eu vi Eram todos que apareceram no Resident Evil 2 remake Sócio Tá quer dizer Para eu carregar no G Para fazer o Fever's Kill Estás a ver? Isto tem truques Caralho Nunca ia utilizar o G My G G Unit Se não desse esta merda Tá chique O que é isso? Isto é para o assassino Ah é? Talvez... Sei lá Acho que se não queres A munição é igual para todas as armas Eu acho que tens que estar sobre Resident Evil 3 Tens que estar o quê? Acho que não tem Resident Evil 3 Não Resident Evil... Yeah Um... Resistance Acho que não há nenhuma coisa a dizer Resident Evil Ok Mas mete... Que é o... No título assim Já tinha Já tinha metido no título Não sei Clickbait Sim até porque o Resident Evil 1 Já o Weather O 3? Não sei Não sei Não sei Já o Weather Weather's Infinity Evil Supostamente eles devem agora uma coisa de novo, como moderador Qual é o limite máximo que devemos estar à espera? Espera lá Vou ver que vou desinstaller esta marda dentro dos gachos Que deficiência Supostamente tem as setas Para passar entre Entre as dicas Eu carrei para a frente Sem querer E só tem uma dica Que me parecia interessante Depois carrei para trás E apareceu uma outra dica Totalmente aleatória Daquela que tinha aparecido Ou seja, isto para a frente e para trás Não é para a frente e para trás Para isto bastava ter aqui um botão a dizer random Dica, change Tipo, whatever Mas tu nem sequer precisas carregar nas setas Podes carregar no A e D Ah não, afinal estou errado Estás errado Se calhar carrei duas vezes para o lado E depois carreguei uma só para trás E não me pareceu na série Se calhar isto não dá para te juntares a uma equipa Se não E vês feitas o tutorial Se for isto Puzzle pieces Epá, isto parece ter aqui Leonardo are your best friend When outnumbered Manda merda Manda merda Isto parece ter muita, muita merda Agora será que conjuga bem? Aqui existe um limite Tem que Chega a ser merda demais Tal como o tempo que a gente está à espera Também já é merda demais de tempo Oito minutos Foda-se Non-stop reloading Não achares muito que já tiveste mais tempo à espera de um jogo Não, não tive Não, não tiveste Mas não estava a streamar Não queria fazer um vídeo sobre isso Estava a jogar Estou a fazer o stream Para jogar isto Tenho que focar nisto Se quiseres fazer um stream sobre isto Tinhas feito mais cedo Não era o dia Em que este jogo saio Sócio É quando eu tiver tempo E quando me apetecer Pronto, então não reclames É verdade É a cruz É muita gente a jogar isto depois Certeza Tenho certeza Como é que achas-se que sabes tudo? Eu sei Que eu não acho Se calhar havras um bom mastermind Olha, está aqui a dizer que os gajos do teu tipo Também podem injuriar criaturas que estão perto O que é injuriar? Injuriar é chamar nomes Traps, és tu? É que são homens que só são estilos Se a gente espera meia hora Se o meia hora não é para esperar Sim, realmente existe aqui um tempo máximo Que eu me propus para fazer o vídeo Eu tenho uma hora ainda para streamar Mas vou é parar de gravar E depois começo a gravar mal o jogo Começo Ou então é clickbait só Novo gameplay E o pessoal vai ver o vídeo que eu postei E é só tipo Não os aguardar durante meia hora E a desistirmos no fim O pessoal começa a dar jumps No vídeo do YouTube Não? Ok? Depois chega ao fim E acaba por perceber que a gente não chegou ao jogo E não está viajando nada Faça o tutorial Amém Mostra a ação Tens o jogo Estilo também não A gente entrega a todos alguns jogos É permitir um game player Um jogo Não Sim e olha já saiu mais um sócio e eu sei o membros leve da team expulsou-me vai de frente deixa-me tentar ser o convidar a ti o nosso sócio mas pode conseguir ser melhor para convidar é uma merda para a nível de velocidade mas a nível de convidar acho que é melhor era o que dizia olha o ping está a descer o teu apareceu 300 quando eras tu e depois desceu para 20 e tal ou para 30 é normal que tenhas mais ping se não estás a utilizar a tua não eu tenho que ter menos ping não não nunca menos peso o ping é teu não é meu caral ok eu fui peso eu fui peso óbvio para nós é o que é o primeiro quadro e parece que o jogo é só de pico 6 horas qual o 3 nativo 3 ea 6 horas Peraí, seis ou sete. Peraí, seis ou sete. Olha lá, isto tem gráficos bonitos. Dá para eu trocar a personagem. Isto troca sozinho. Deve dar. Como é que eu vou escolher? Sócio, é para isso que serve o coiso. Tens a Valerie, a January, o Tyrone e o Samuel. Não, já não tens. Eles já escolheram as outras duas. Então eu vou escolher o Samuel. Sócio, porque é que eu vou ser o Tyrone? O outro é preto. Porque ele é preto e eu não vou escolher o gajo. És mesmo racista, sócio. Fever skill, o que é isto? Ranc 1. Não, tens que evoluir os skills. Tens que evoluir os skills. Não tens de evoluir skill nenhuma. Tens, tens. Onde é que se mete ready? Tab. Então agora vou ler isto. Fever skill. Tyrone increases. O Daniel é o mal. O Daniel é o assassino. Deve ser. É o Mastermind. Nanda. Olha a Nanda. Como é que isto se fala? Isto podia ser a do tipo sól. O voice shut off. Sim, eu meti isso. Tenho um palco. Posso botar em ti. O voice shut off não houve nada. Ok, tem aqui ervas e não sei o que. Sócio. Eu tenho pontos. Eu tenho pontos. Eu tenho os meus pontos. Não sei que não sei que eu tenho pontos para comprar. Eu tenho. Como é que estou com o meu potencial. Eu tenho um Zumbi. Eu tenho. Eu não quero fazer isso. É tudo isso é tudo isso. Eu estou aí com as gajas só. Que para ver se... Quê para ver se Gigri Gigri. Você mata-me, bro. Olha. Olha. O que é que eu faço? Eu quero morrer. Eu vou morrer. Morrer. Morreste por quê? É que eu morri. Estava aqui uma armadilha no chão, não viste? Não. Eu acho que começou a disparar contra a luna. Também não vi era armadilha, não é? Não. O que é que estamos a fazer? Estamos só a passar. O que é estes barulhos? Mas eu sei que ela está morta. Não se mexe. Mais 40 segundos. Ganhamos. Eles estão aqui dentro. Olha, outra vez. Estão a ver as armadilhas. Não sei se eu não entendo a ver. Ou se eles estão a ver. Tu és estupido. É, está aqui uma linga. Estão a ver que eles estão a ver. Não, não estou a ver. Estou a ver. Estão a ver? Estão a ver? Não, não tenho a ver. Estão a ver. Eu estou a ver. Estou a ver! Estou a ver que está vendo? Estes a ver. Mesmo em outra vez. O que encontras? Eu tenho um monte de merda O pior é que eu não sei como é que se usa Sócio Quem é que tu apanhaste? Temos de estar todos aqui Escape successful Ah é a primeira parte Temos tempo Ah caralho Fugiu das zonas todas Eu posso comprar uma arma Onde é que estão os meus pontos? Comprei uma pistola Comprei uma granada Comprei uma granada É no 3 O que é no 3? Outra pistola Ah Qual é a arma? Ok agora vou ver Aqui tem uma armadilha Tem uma armadilha sócio no chão É só ver sócio É uma pistola Olha que mora Aqui é um caça Camilo Bobby Anda sócio só Deixa a porta para não perseguirem os cachorros Na mormodilha! Parecia... Está aqui... Caralho a crédito Está ali um município Estão aqui mais municípios Às vezes é mais fácil apenas fazer as coisas de si mesmo. Você me entende? Onde é que vocês estão todos? Não vos vejo Menos de 5 segundos porquê? Eu tenho vontade de perder coisas O que é que se passa? O que foi essa explosão? Eu vou morrer Como é que eu... Só se eu não sei o que é que a gente tem que fazer O que é que a gente tem que fazer? Mas eu não pei nenhuma... Quatro cartões só Três cartões não está a de ver Tem aqui uma coisa da loja para comprar coisas Tem aqui uma coisa da loja para comprar coisas Ops, o que é que eu fiz? Depende... Sócio está aqui um zumbie aparecer Atrás de ti Olha que tá a focar em ti Como é que me disparo? Estou dando arma automática. Estou a me ajudar, sócio. Morri sócio? Não foi o que? Não foi o que eu desdiação do que. Sócio, você está a tentar salvar o gajo? Não tem algo de útil, Beer. Nossa! Fiz uma armadilha agora. Gáis está-me a desmagar a cabeça só. Agora já entrou. O gás ganhou. Esmetou todos. Eu não vou mais a contar a morte. Mas então, eu nunca fiz. Eu não fiz. Eu não tenho a contar a morte. O gás ganhou. Uh-huh! Preciso de romper. Mas aquele é o Ex. Não há restos aqui para o teu corpo. Uma vez que você esteve. Minha, minha, minha! F*** vocês todos! Mas eu faço respawn. Ei, caralho! Podia os meus medkits. Por que é que tem medo de muito? Ui, que fosse f***! Que liga! Por que este é m*** no chão? Há! Os inimigos de esta área. Há eles para você. Espero que vocês passem tão longe. Aquilo que está na cabeça. Uma mancha! Eu só li a papel. É uma moça. O que? Sócio, onde é que estás? Não sei. Estás vindo para a saída, sócio? Sócio, eu estou a tentar. Tu queres ter um comportamento? Sócio, tu só viste para a saída. Eu estou a ir. O gajo trancou-me. O gajo chegou a porta e meteu lá um zumbi. Vamos a perder tempo, sócio. Isto tem tempo. Isto é despachar. Isto é despachar. Não é brincar. Isto não podes fazer como ficas no coisa. Meia hora para apanhar-se uma merda. Uma freia. Isto não é tão rápido, mas... Veste despachar, cara. Esta dia é mais interessante do que eu esperava. Eu não sei onde é que eu vejo os meus créditos. Eu não posso vender merdas. Eu tenho Hello Herb e não sei o que. Eu não percebo como é que eu vejo o menu. Sócio que ele anda apanhar tudo. Não, mas isto está a mostrar os... Ah, ok. Tenho aqui um pau. Hello Herb, não tive a Raise Mountains. Use, foda-se. Vou usar estas merdas. Não podes destruir a camara? Eu tenho esta opção. Fala toda estrada para baixo. Ele está atentado para você, Karen. Eu vou dançar a camara. Fala todas lá para baixo. Fala toda. 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 Temos que ir! Eu não aguento. Parece que não. É, eu não aguento. Não aguento. Oh, s**t! Este cara está com um FD. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não força E Eu vou fazer um homem para você. Obrigado por você. Isso foi o mais excelente jogo. Oh, melhor fazer mais uma. Não se sente de medo. Eles viram como uma máquina para isso nunca. Temos que procurar a chave e esse objetivo O que? Este cara está com um left hit na frente Como é que eu te salvo? Não sei Rápido, rápido, rápido Olha para o stream Estou a ser seguido por zumbis Como é que é? Gosta isso Vai comprar um Está aqui uma granada Eu confesso Eu admiro a sua dedicação Para romper a chave Mas isto é sem esperança O que? O que? O que? Estou aqui a tentar te ajudar E tu não me ajudas Se tu disseres para ir comprar coisas Dei aqui um explosivo qualquer Olha para o chão É um caralho Eu já tinha visto este explosivo E andava aqui Eu estou-me a matar a gesto Onde é que os outros estão? Por que eu não tenho missões? Falta um gajo Falta uma carta Puta é que fica Se ele for aqui Perdomo Eu fico preso aqui Eu fico preso aqui A sério Esta filha da puta Prende-me aqui Eu fico preso aqui Apenas uma arma totalmente brutal Uma arma de arma para um grande jogo. Sócio esta puta prendeu-me aqui, o gajo meteu aqui dois zombies e já foi com o caralho. Está tu Drifle. Está-se bem. Quem que prendeu sócio? Temos que ir lá para cima. Não estás a ver em cima. Sócio a gaja prendeu-me aqui e ele meteu-me um monte todo. Que gaja? Que gaja? Esta gaja que está aqui no elevador. Eu vim aqui ver se a chave estava ali. E ela desceu o elevador e eu fiquei aqui preso. E agora ela podia-me salvar e eu não consegui virar-me. Moriii. Olha, menos 30 segundos. Agora perdemos-me à pala da gaja. Não é feita sócio. Matem zombies. Pessoas pichas de explode. O virus do Dr. Wesker claramente não fez nada para ti. E isto é o quão lentamente você está. Não encontrá-me. Vá para o barulho. Eu esperava o desesperamento. E você entregou-me. Eu vou te dar uma chance. 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 Mas no final você é só... Eu. É uma merda. Tecnique. Rank B só. Se tu tiveres Rank C. Estás a ver com a mesma merda? Onde é que eu vejo isso? É agora no fim. Parece Space Confirms. Eu tive Rank B. Mentiroso. Como é que ele é tão bom como eu? Quantos pontos? Quantos pontos de quê? Tu tiveste? Quick Match. É isto? 3.160? Mentira. Não pode. Sócio. Não é verdade? Mentira. Print ou é mentira? Sócio. Não capiscolei o que é que... O que é que isto é? Não capiscolei viena. Agora estamos numa coisa outra vez. Numa sala. Eu não percebi qual é que é o objetivo do jogo. Sócio. A apanhar umas cartas. Eu não vi cartas nenhumas. Tive que apanhar 3 cartas. Para abris a porta. Cartas? Sócio. Tipo passos. Umas cartas para meteres na porta. Para a porta abrir. É isso? Eu não percebi o que era para fazer. Andava só aqui a matar os homens e atrás do pessoal. É. Está lá sócio. É? Não sei como é que eu faço isto. Mas... Está aí uma coisa. O quê? Não sei. Está no meu... No meu sentido. Está aí. Está aí a imagem. É mentira. E agora? Está aí a imagem. Sócio. Não estás a ver a imagem sócio. Sócio. Invite friends. Start matchmaking. Tu é que estás como chefe de equipa. Eu não estou a perceber. Eu não. Porque me convidaste. Não dá. Convida lá. Survivor Team Play. Mastermind Random. Calma então. Eu tu baseaste sócio. Basei porque não dava a dar para arrancar. Está lá. Enviei um convidado. 3.160. Sócio. Mas vai dar para aqui. Calma onde? É mentira sócio. Não acredito. É sócio. Um sócio na stream e tudo. Calma onde? Calma onde sócio. Estás doido a fim. Não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. Eu esqueci de fazer ponto. Aí agora. É mentira. Não acredito. Não acredito. Se fosse eu ir ao Photoshop e editar essa merda. Tem skill. Não. Agora vou levar uma gaja. Não vai não. Tu me baixas. Sócio. Eu vou bazar. Vais bazar porque? Não não. Vou bazar. Porquê? Personal skill. Mas isto não se ativa. Personal skill. Passive skill. Não. Personal skill deve-se se ativar. Como é que eu ativo o personal skill? Market target receives funds. Passive. Make it easier to use explosives. Equipment activate auto aim and build automatically. Falta as tufas. Estás bem. Mudou. Mudou-me esta merda. Eu gostava mais do outro. Não percebo. Outra vez o Daniel. Olha. Eu sou o Daniel. Venceste o Daniel. Não venceste? Parece que já vê. Um machoso que vai atituar. Parece que ser bom. Tu ele é um pé de sonho. É um mapa diferente. Não estávamos lá fora antes. Isto é começar logo com uma pistola. Ele tem um acento. Como um cara ruim dos 80's. Oh. Ele é provavelmente um cara ruim. Gosto das faldas desta menina. Deixa lá ver. Estás bonito. Estás com uma bomba. Estás com uma bomba. Ela está com uma bomba. Ela está fechando isso. Enquanto ela. O que é que é isso? Estás brincar comigo? Ou o que? Que gajo está morto? Que gajo é que não está morto? Que gajo é que não está morto? Como estava com uma aura à volta dele? Eu tenho a armadilha. Tu está para explodir a armadilha? Sei lá. Da! Estou-me com o porto. Sócio, armadilha! Estás atrasado de metal! Estás a falar com ele, não é? Não, contigo. Eu sou a gaja! Eu sou sócio. Ah tu és a gaja. Eu sou um otário. Deve estar a olhar para o cu de um gajo. Deve estar a olhar para o cu de uma gaja. Por que eu não tenho uma arma? Não tenho arma. Os gajos começam com um middle weapon. Esse gajo começou com uma arma. O outro gajo que eu joguei. O outro gajo que eu joguei. Eu estou percebendo o que a gente tem que apanhar. Está aqui uma key? Sim? Que poderia ser a key? Certo. Estão mortos Estão mortos Às vezes é mais fácil de fazer as coisas de você mesmo Você me entende Vá encontrar um lugar para usar isso Há mais divertido Eu tenho mais divertido Confesso, não esperava ser tão sucesso tão pronto Eu não vi antes Fiquei sempre Não vi porque não vi O preto é hard moças Não sabes que é o preto é hard moças Fica aqui, fica aqui, sócio Eu preciso um momento de... Tu és burro, meu caralho Oi? Olha esta é roxa Por que é que esta é roxa? Mais fudida É, deixa vir a peida dela Sócio É roxa Tem lixo buracos? Ou... Isto realmente não é um modo muito eficiente de acabar a sua vida Tem silêncio Vруг Estão contadas em nenhuma Kool. Eu quero ver você tentar Não esqueça de buscar seu corpo por qualquer coisa útil Ele não sente de dor. A máquina perfeita para este desafio Spray de salvação Descubroção aqui Isso é muito bom Mas isso se ficarem aqui fica a curar Olha está aqui alguma merda à entrada Não se metam a minha frente mas eu estou a disparar e acho que já se metam a minha frente Foda-se tudo é mesmo burro Onde é que está ela? Onde é que está ela? Eu vou encontrar uma chota Eu vou encontrar uma chota O que é que se passa aqui? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu tenho aqui uma cena a disparar para nós Vamos sair daqui! A porta é aqui, não dá para... Não dá para assinalar as cenas? Nossa, isso dá para ver, dá para ver. Podes curar? Não, espera. Não dá. Isto não é uma demo. Isto é a beta do jogo. Não podes experimentar. Só até amanhã. Porque amanhã é o último dia para experimentar este jogo. Isto é um jogo online. É tipo DVD, vá. Desconnected from host. Um gajo vazou. Fico fudido. Agora fiz mal. 1488. D, 1333. Eu cortei esta chavala. Ela cura. Queres experimentar a outra garota? Fiz mais de tudo, sócio? Isto também não é novidade. Sócio, porque o jogo não acabou. Esta fica mais forte à medida que o jogo avança. Não, não. E como o gajo resistiu. Se não agora tinha o multiplayer ativo. E fazia muito mais pontos que tu. Está a dizer que o meu verdadeiro passeio. Tentei lá dar gol. Não estou nada. Estou aqui. Não dou porque tu não estás aqui, sócio. Desconecte. Convida lá. Já convidei. Sócio, não acredito que tiveste mais pontos que eu outra vez. O colega. O print screen não é mentir. 1388. Só sei o que eu fiz. Então é menos. Eu fiz 1400. Não fizeste nada. Fiz 1200. Sócio, eu tenho aí o print screen. Não tem, sócio. Eu vi o stream. Fiz 3160. Rank B. Rank B. Rank B. És mentira, sócio. És intruja. És vigarista. Ok, gostei de comentar a outra gajo. Mas esta já vem com uma pistola. Esta não tem miliatek. Mas vem com uma pistola. Sabes que o stream não mostra nada, não sabes? Por isso mesmo é que eu posso dizer a verdade. Porque a minha cara está em cima da cena. Da letra. De classificação. E eu tive B. Rank B. Porque com ela, apesar de eu ter tido 1200 pontos. E isso, para ela, como ela é a personagem mais excelentíssima, equivale a rank A. Eu tive rank A, sócio. Eu acho rank D, sócio. Rank D. D. Então escolhe a gajo agora. Se é errado. E escolhe. E vais ver se depois não... Ela não tem multiplayer. Isto não faz mil pontos e não tens de rankar. Como eu tive. Umbrella Credits. Umbrella Credits. Isto é para aqueles itens que tu usas com o DVD. Para dar mais gosto. After using Sam's Personal Skill. Quem é Sam? 10 Punch Punch. A minha que estava a jogar. Não é? Acho que é outra gajo. Porque esta aqui não dá socos. É que estava a jogar. É? Não sei. Acho que não. Não vieste aqui a dar socos. Supostamente é a outra que tem mais ar de tomar. Pode descarregar repetidamente para lá dar um combo. Combo Striker Killer. Drifle. O jogo no entanto não se chama Resident Evil 3. Se chama-se Resident Evil Resistance. Afinal é francês. Como é sempre o francês. Isto é Resistance. Havia um jogo para a Playstation 2. Que era Buda Nice. Que era passado em Paris. Na segunda guerra. Faltas a falar isso que eu desinstalo o jogo. Era o Resistance. Inactive bio cores are grey. In cannot be damaged. Era para Playstation 3. Era para a Playstation 3. Era para a Playstation 3? Não. Não tinha. Era sim. Já joguei para a Playstation 3. Era Buda Fiche. Acho que foi um jogo assim. Joguei mais o vídeo. É? 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 Foi um dos primeiros jogos. Não sei se foi um título de lançamento de console. Mas sei que foi um dos primeiros. Depois tinha aquela dinâmica de. Aquilo era tipo Noir. Tipo a preta e branca. E depois ias salvando as partes dos Nazis. E aquilo ia ganhando cor. E o caralho. Podias ir para os telhados. Não sei. Não sei. Só sim. Estou a confundir. Estou a confundir. Estou a confundir. Era um passado na Segunda Guerra Mundial. Era um jogo de guerra. Em que tinhas uns monstros. Não. Não há monstros nenhum sócio. Que era a Segunda Guerra Mundial em Paris. Então não. Era exclusivo Playstation. Ou és tu que. Ou és tu que. Não sabe. Ou sei que não sei. O Resistance. Resistance. Esse não tens os dois. E o caralho. Acho bom. Tens o outro. Boa da bom. Para PC. Aquele que. Como é que chamava. Aquele de guerra. Também. Que era tipo. A terceira guerra mundial. A Rússia invaldia os Estados Unidos. Não era Rússia. Era Rússia. Era Rússia. Era Rússia. Era Rússia. The Saboteur. É o que eu estava a falar. Era os Freedom Fighters. Freedom Fighters. Yeah. Este também era bem da Nice. O que eu queria dizer. Afinal. Era o Saboteur. É de P99. Ah. A Rússia Resistance. Não é. Playstation 3. Mas também era para Playstation 3. Isto também teve uma versão iOS e Blackberry. Really? Blackberry. Tu achas o que eu ouvi ontem? O Blackberry. Ontem eu ouvi uma cena que tu não... Que o Dryphone nem sabe o que é. É o que? O ZUN. Números do ZUN? O ZUN era o DUN mais versão Z. Ah não. O ZUN da Microsoft. Também nem sabe o que é que é. Eu sei o que é. O ZUN. É. O ZUN foi uma marca resistada de mediaplayers portáteis. Que reproduziram mídia digital. Como músicas MP3, vídeos e fotos. Produzido pela Microsoft. Não é? Estou o tipo a recordar. O ZUN não era aquela cena que até tinhas a cabeça. Uma cabeça verde. Uma das skins. Hummm. Tá bem. Só se... Mas já vi que tu não te lembravas. Mas lembras tu... O ZUN e imagem. Espera aí. Espera aí. Sabes o que é que é? Ou estás a... Não. Não. Isto era tipo iPod. Acho que tinhas umas cores. Acho que tinhas umas cores. Estou a pensar no mediaplayers do Windows. Mas não. Mediaplayers antes... Mas lembras-te do ZUN ou... Vagamente. Vagamente. Só te preparas porque estás a ler isso. Estou a ver as imagens. Lembrei-me. Estava a ver uma cena e o gajo... Estava... Foi no... Acho que foi no drop plane. Já estavam a falar nisso aqui e depois um gajo disse. Ah, nisso aqui... E... Ele disse. Hã? Alguém disse ZUN da Microsoft? Só se já não lembro porque que eles falaram aquilo. E depois... Assim que o gajo disse isso eu fiquei assim. Bem... 90% das pessoas que estão aqui neste chat não vai perceber o que é que é o ZUN. É a mesma merda que eu... Se eu disser o... O N-Gage. Também 90% das pessoas não vão saber. Mas quem era gamer antigo... Eu sei que é o N-Gage. Mas tipo a mesma parte do pessoal. Porque os jogos não se vai lembrar... Vai saber o que é que é. O pessoal mais novo. Se tu tens... Sei lá... Menos de 22... Ou menos de 23... A talidade... Tu sabes o que é que é... Provavelmente é reduzida. Porque era uma coisa... Foi tipo... Os meus telemóveis... Telemóveis gaming... Da indústria. Na altura... Na altura até. Nem havia muitos telemóveis que tivessem jogos. Depois o N-Gage... Foi produzido mesmo para ter jogos. E produzia um jogo para o N-Gage. Sim, sim. E depois... Imbadores e o caralho. Eu... Eu tive um... Eu não. N-Gage. Durante uns tempos. O melhor jogo telemóvel é o Snake do Nokia 3310. Sócio. E o melhor telemóvel é o Nokia 3310. Tinha... Tinha batido mil e tal pontos. Sócio. É mentira. Isto é arranque... É arranque C. Não é mentira sócio. Mil e tal pontos. Sócio. Print screen ou não acredite. Estão sempre a mentir. De uma Nokia 3310. Sim. Print screen ou não acredite. De uma Nokia 3310. Que já não existe. Sócio. Não existe o quê? Eu tenho um? A minha casa é indestrutível. Em vez de... O Nokia 3310. É o Zune. Ele não está a ouvir. Não está a ouvir a light. Será que é que ele não está a ouvir? Ele está a ouvir. Ele não sabe. Ele não sabe. Mas ele não sabe. Ele nem sabe o que é N-Gage. Se calhar já ouviu falar N-Gage. Os putos não sabem. Então mas eu estou sozinho. Não. Escolhe já a tua personagem sócio. Já escolheu N-Gage. Bloqueia já a sócio. Bloqueia. Mas consegui escolher a gaja. Não consegui sócio. Deixa lá ver. Jan usa a EMP para imparar todas as cameras. Obstructing Mastermind's actions. Ok. Então a habilidade dela é o EMP. Que é o G. O Fever Skill. Isto é bom então. Se é para todas as cameras. Quando temos aquelas cameras que dão tiros. A habilidade dela é importante. Ok. Depois ativamos aquela merda. A gente desabla as cameras usando o Insignal Jam. Interrupta as acções de Mastermind. Vamos aumentar o dano e o uso de cameras. Coloca o preço de Alnone. Ok. Esta gaja é tipo. Tem a ver com. Sam. Ah o Sam é o gajo sócio. Estás a ver. O Sam é o que tu tens. É o que tu tens. O Samuel. Samuel eu espero. Esta gaja tem a ver com cameras. Eu tenho visto pessoas como tu antes. Eles marcham nas ruas de Paris. Mas o que mudaram? Ei. Real torches. Apenas ouvirem a tua voz. Ok. Jogar com minimap. Eu não sei. É. Acho que é útil. Mas. Tu tu tu. Não estás ai sócio. Será que o chat falhou? Sócio para de apanhar tudo para ti. Apenas ouvirem um troféu. Vamos ver um troféu. É um troféu? Mas esta rua não era muito noite. Temos um troféu. Mas esta rua não era muito noite. Ha. Veja isto. Veja isto. O caralho. Foda-se. Estava muta. Deia ser que estava-se a masturbar outra vez. Estava muta. Deia ser que estava-se a masturbar outra vez. Nossa. Estava-se a masturbar outra vez. Ah. O jogo é interessante. Trifled. Nossa. Eu já estava-me aqui. Olha. Um gás vazou. Só que esta merda. Chateia. Já é o segundo jogo em que a linha deixa. Este primeiro logo no principio. Está. Estamos a aprender mais. Vale o tipo. Um gajo não sabe jogar. Estás a jogar com outra gajo que não sabe jogar. Estás a levar na boca. Nunca convém levar-te até ao fim. Para as pessoas que não sabem jogar. Aprenderem a jogar. A jogar. E para as pessoas. Para as pessoas. Aprenderem a jogar também. É muito mais divertido. Veres que vais perder. Então vai azar. 1978 pontos. Ficais mais meia hora. Sim. 1978 pontos. 1800. Rank D. Para ser fraco. Eu apanhei uma cena. Estás a ver. Desabilitei uma câmera. Isto é este. Eu apanhei um troféu também. A técnica é. 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 Isto é estúpido. Tem a imagem. Mandei a imagem. Tu vais à frente. Só para ganhar mais pontos. Eu estou a tentar jogar em equipa. Tu pisas armadilhas. Eu não pisei em uma armadilha. Matei. Não pisaste. Porque eu te esperei. Eu te destruí. E uma tem umas umas umas. Um zumbi também. E apanhei items. És bateteiro sócio. Isto não sabe jogar em equipa. Chama-se. És bom demais sócio. Eu sou bom demais. Eu sei. Eu sei que sou. Obrigado. Eu sei que sou. Finalmente consegui ter uma verdade. E tu não és. Então acabaste de dizer. És bom demais sócio. Eu sou bom demais. Pronto. É irritante. Este é sim. Mas agora a falar a sério. O jogo. Parece interessante. Mas não dá páginas claras. O único jogo bom. Foi o primeiro. Em que a gente tem a não saber bem as dinâmicas. Eu nem tive a oportunidade. De ver esta. Esta bacana em ação. Desactivei uma câmera. Esta. Desactivei uma câmera. Nunca mais consegue escolher ela. Aquilo aparece o L lá em cima. Não usei a habilidade dela. Eu sei habilidades. Sim sócio. Tem o G. Que é a habilidade. Que era tal que eu estava a dizer. Depois de ter o E. Fazer de hora. É. 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 Bandeira. Parece lá o E. E a Dota. É. 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 É mentira. É. 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 O Twitter do jogador. Tenta-se minutos atrás. Para quando? Como você já viu, o lançamento de Last of Us foi delayed e compartilhamos essa notificação de nós. Queremos chegar a todos nós na nossa comunidade para dar um pouco mais de informação. A boa notícia é que estamos quase feitos com o desenvolvimento de Last of Us Part 2. Nós estamos no início da nossa finalidade. Mas, mesmo com o final do jogo, estamos enfrentando a realidade com a logística além de nosso controle. Podemos ter um lançamento de Last of Us 2. Mas, para garantir que todos possam jogar. Ao mesmo tempo, garantindo que estamos fazendo tudo possível para preservar a melhor experiência para todos. Isso significa delayar o jogo até um momento em que podemos resolver essa decisão. Mas isso tem a ver com o Covid. É, claro. Estamos bumbed sobre essa decisão, mas, ultimamente, entendemos o que é melhor e justo para todos os nossos jogadores. A mim não me interessa, eles até podem adiar para daqui a 10 anos. O jogo já está pronto, é só... O jogo já está pronto, é só uns bugs que eles estão agora... Logística, não conseguem enviar para todos ao mesmo tempo. Está bem, mas isso era fazer um plano assim. Vamos já começar a enviar as cópias. Está a ser produzido desta maneira. Sócio, mas isso foi o que aconteceu com o Final Fantasy. Não, não, não. Enviaram as cópias mais cedo. O Final Fantasy 7. Porque já lá na Austrália já receberam cópias físicas. Sim, já há pessoal com CDs. Antes de ontem, na terça-feira, houve pessoal a streamar e foram todos os bandidos. Sócio, mas isto é diferente. O Final Fantasy tomou esta decisão para que as pessoas tivessem a cópia para não terem que adiar. Tu sabendo com antecedência que as coisas já estão... Sabes com antecedência disto quando? Sabes, sabes, já há duas semanas. Se não sabes, possivelmente o jogo ainda não está acabado e eles estão com merda. Pronto, lá está. Uma coisa é não estar acabado e faltar colocar coisas. Ah, fora-se. Ok, vá. Por um lado, não me importo, porque eu tenho a certeza que o Final Fantasy vai durar mais que um mês. Eu não me importo. Eu preciso, eu preciso que... A única coisa que eu quero é que o jogo chegue a bom. Como é que seja daqui a 10 anos? Sócio, não. Eu fui jogar um jogo inacabado. Um jogo inacabado será para sempre um jogo de merda. Como é que é? Como é que diz o Shigiri? É isso, é? Um jogo... A Rush Game? A Rush Game will be forever... Não, como é? Um jogo adiantado pode ser... Pode vir a ser um grande jogo. Adiado. Adiantado ainda sai antes, caralho. Ai, vamos adiantar. O jogo era para ser dia 10, mas... Vai sair 3 meses antes. Vai sair um jogo adiantado. Já, já não se vê isso, sócio. Conseguimos acabar o jogo mais rápido do que pensavam. O jogo vai sair 2 meses mais cedo. Já não existe isso. Eles dão uma data. O jogo vai sair... Eles fizeram isso com o... 1 mês 6. Depois sai tipo 2 ou 3 meses mais tarde. Eles fizeram isso com o... Com o jogo, o ano passado. Adiar um jogo tipo... Um mês, o que é que é que é? O S-Lane 3 também foi adiado. O S-Lane 3 também foi adiado. O S-Lane 3 também foi adiado. Agora como já foi adiado. A setembro. Ah, pois foi. O S-Lane 3 também foi adiado. Pronto. Adiado para setembro. O Last of Us eles ainda estavam a acabar. Então adiado para o fim de maio. Que era o 29 de maio. Pronto. E agora eles só decidiram adiar outra vez. Mas sem data. Sim, mas lá está. Se for só uma coisa logística isso ultrapassa-se. É pá, é assim. Eu por um lado percebo. Por um lado percebo que eles querem... Por um lado eu não percebo. Porque eles querem ter as coisas todas preparadas. Para não dar gosto. Mas por outro lado eu não percebo. Porque nesta altura. Se o pessoal está em casa. E está tudo a pensar no game. Agora mais à frente. Ainda estamos no princípio do Covid. Uma coisa é deixar-te lá para a frente. E depois gastas o teu dinheiro todo em comida. E não tens dinheiro para comprar o jogo. Eu escolhi comprar o jogo. Tipo já para o mês. Que ele saia para o mês. Mas depois por acaso começava-me a faltar o dinheiro em agosto. E imagina que o vírus ainda persistia em agosto. E começava-me a faltar o dinheiro e passava fome. Mas já tinha gasto o dinheiro no jogo. Estás a perceber? Para mim era mais importante isso. Agora há dias... Sócio, mas o jogo podes comprá-lo já. Sócio, mas se eu não vou jogar porque é que eu vou comprá-lo já? Qual é que é o sentido? Mas assim gastas o dinheiro. Assim já tens o dinheiro. Não, não. Só compra uns dias antes. É para não conter esta merda. Estou brava agora e agora. Vai acontecer como aconteceu com o Final Fantasy. Que vai ser entregue só daqui a dois meses. Mas isso é questão de logística. Então, lá está. Por questões de logística que eles preferem adiar. Para ter certeza que toda a gente recebe ao mesmo tempo. Sócio, não importa. Do que mandar para uns sítios mais cedo e depois mandar para os outros sítios mais tarde. E depois o gajo que nem sequer vai receber. Não importa. Deitar a logística disso. Não importa. Lá está, é questão de logística. Cada um decide a logística que quer. Não importa. Para mim não importa nada. Não importa. É porque eu nem sequer vou jogar o jogo. Não sei até que vocês acham que pode. Não importa. Mas eu acho que o jogo vai ser fixe. Estou certo. Eu não tenho a certeza que o jogo vai ser o meu jogo. Estou a falar do Final Fantasy. Eu estou a falar do Persona 5. Do Persona 5? Persona 5 da Royale. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza. A par com isso. Curti o West Spider-Man. Mas pronto. Spider-Man foi um herói. Não é uma questão de jogo. Mas acho que os meus jogos preferidos mesmo. Que me marcaram mais. Foi mesmo o Last of Us. E o Final Fantasy. E vão sair os dois este ano. E um outro que eu curto boé. O Horizon. Mas esse ainda não. O Horizon foi muito bom. O Horizon acho que são os meus 3 jogos preferidos. Acho que... Acho que não. Acho que não. Vou instantaneamente. Já bloqueei a gaja? Ah sim. Já bloqueei a gaja. Então olha. Tipo. Tu tens esta habilidade. A que está primeiro. Este é o M. Eu não quero saber isso para nada. Esta aqui. Faz a habilidade. A tua habilidade. Porque a tua habilidade. Tem um cooldown grande de caraças. Mas cura. Fica a criar o tipo. Uma cena. Se tu não alvares dano. Não precisas de ser curado. Oh. Não percebo. É estas cenas aqui. Os passive skills. É passivo. Ok. Isto aumenta o dano. Colores o preço de todos os alunos. Firearms. No Armory of Jam. Falta um gaja estar rápido. No Armory of Jam. Ativate auto aim. No Armory of Jam. 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 É o Horizon. Estou-me a cagar. Estas com o Horizon. Assim que eu conseguir. Eu vou comprar aquela mesmo. O Horizon. Para o PC. O Horizon. É. Acho que. É um jogo que mereço. Eu não sei. Porquem é que o pessoal. Estou-se. Pelo jogo sair. Eu também não. Foda-se. Doito ou três anos. É tipo uma cena. Eu não percebo porque é que há exclusivos. Sinceramente. Não devia haver exclusivos. Eu. Não percebes. Exclusivos temporários até percebo. Eu percebo. Não. Eu percebo porque é que há exclusivos. Sim. Eu percebo porque é que há. Claro que percebo. Não. Eu não concordo. Se tu concordas ou não. É que é isso. Eu percebo. E concordo que eles possam existir. De modo de forma temporária. É assim. Eu concordo. Eu não acho que você gostar de ter essa oportunidade. Ninguém conhece esse puta Marte? Eu concordo porque é. É fácil de fazer coisas. Você me entende? Foda-se, sentado. Estou a passar ao lado. Só se esperavas. Prova o que é? Eu estou esperando Eu estou esperando Eu posso esperar contra a câmera ou não? Faz a tua habilidade para curar o pessoal O que é a habilidade? O meu não está? O que é? Eu não estou pronto? Um B-shot O que é? Isso parece muito legal Eu estou com poucas, talvez você é fracasso Agora eu estou pedindo fazer novos locos Minha vida é estranha E aí, eu vou ter um tiro. Pode ser aqui. Eu vou ter um tiro. Eu vou ter um tiro. Eu vou ter um tiro. Eu confesso que não esperava que fosse um sucesso. Eu vou ter um tiro. Eu vou ter um tiro. Agora o gajo desconecta-se Agora o gajo desconecta-se No golpe Sim Tens o vídeo todo Você pode comprar um inimigo? Sim Vou comprar um inimigo Eu vou comprar um inimigo Oh, como é isso aí? Eu estou a trazer aquela mão para ela. Ela está a fazer uma saca. Oh shit. Estou aqui a ser mordido. Estou a frente? Estou aqui! Estou aqui! Ui, caralho! Oh shit! Você está sozinho? Você está forte? Você está forte? O que é isso? Não! Vou morrer! Não, não! Eu acho que é a minha missão. Vou usar o spray de vida. Vou morrer! Não! Vou usar o spray de vida. Vem! Vou ver a minha missão. Ele está tremendo! Eu estou fora, activa-lo! E aqui um gajo a beijar-me, apaixonadamente. Esta é uma saveção. Como é que eu compro munições? Eu me venho salvar. Não tem munições, como é que eu vou te salvar? Não precisa de munições para me salvar, isso mata-me. Minha, minha, minha. F***-me. Não tem munições para matar os zombies. Não pode ter que o spawn. Assim perdemos 30 segundos. Por que ele tinha um quadrado na minha cabeça? Por que és um bom quadrado? A gente devia tentar mudar com as minhas. Não sei onde é que estão os outros. Ali havia um gajo. Um gajo está a correr lá para não ser pronto. Estão aqui os dois gajos. Estás a fugir para onde? Estamos a ir para lá da errada. Estás a fugir para a errada. A gente deve andar juntos. Espera não está conseguindo ver o que acontece. Está a fugir para nós. Estás a fugir para o que acontece. O que é isso? Eu não posso? Eu não posso Eu não posso Eu não posso chegar Eu não posso chegar Olha ali Ela chocou O que é para a saída? Ou para a frente? É na corda 53 Minha rage é boa Porquichona Não é Mas é porquichona Daquelas que tu vai lá e não faz nada A chacha dela é quem teve fio de 3 vezes ao mesmo tempo LOL Veja isto Pegue o planeta Peguei 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 Olá 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 Mr. X Mr. X Onde está atrás de mim? Onde é que tu estás? Eu disse para a gente andar juntos Não vejo Mas não leva tanto Todas as peças Todas as peças que eu tive Deixas-me aqui Alguém me quer curar Você não tem medo O que é para fazer? O que é que é para fazer? Só estoura-me O que é que é que é esse gajo está e agarrar na cabeça Não é estoura ou não Ele se der um um Meus Dê-me um One-Shot para mim. Dê-me um One-Shot. Dê-me um One-Shot. Ah ok. Isto é tipo o ultimo nivel. Certo? Está ali a cena. Destrói-me de não sei quantas. Destrói-me de não sei quantas. Destrói-me de um One-Shot. Está bom. Não dava para viver. Não dava para viver. Não dava para viver. Vou lhe mandar... Não se sente dolorido. A máquina perfeita para este endeavso. Bem feito Daniel. Porém, obrigado. Foi excelente. Oh brigadão filhos da puta. Não fui eu. Não fui eu. E como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio daqui agora? Algumas vezes é mais fácil apenas fazer coisas de você. Você me entende? Ok. Tarei-me. Não fui eu. Não fui eu. Se eu soubesse o que é que são os Biocores. Mas a gente não está destruindo nada. Não tem destruído os Biocores. Olha ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Está ali. Estou aqui. Não, está ali. Está ali. Tarei-me. O vírus do Dr. Westkills claramente não fez nada para você, se isso é o que você está lentamente. Eu não estou a perceber o que é que são os Biocourses. Foda só. Não sei, não sei. Faz o tutorial, caralho. Eu não faço nada. Olha, 2747. Mentira, mentira. Se eu fiz 2600 não podes fazer mais que eu, caralho. Por que é que tu não percebes os teus podres? O que é isto? Não te aparece aqui no canto inferior esquerdo 8000... 8000 e qualquer coisa. Sei lá, uns pontos. Acho que é a cena total. Devemos ter aqui uma... Ups, acabei de descobrir. Destruir a minha perdição. Isto dá para carregar, está. E ver os pontos dos outros. Estão sempre em primeiro lugar. Não, não estás em primeiro. Sócio, estás esquecido aí. Estas pôr exit. Não, não estás em primeiro. Não estás em primeiro lugar. O outro em 2885. Estás pôr exit sócio. É, tenho que pôr exit. Por isso é que... Está aqui. Este é que está em primeiro. Estou aqui. Estou aqui. Estou com a minha cara. Sócio. Não estamos a nada. Estou aqui. Estou aqui em 2885. E depois o Tyrone tem 2031. Sócio. Não. Sei lá. Queres fazer um último game? Queres esperar mais de meia hora para fazer um último game? Queres pôr exit? Já pôs. Foda-se. Sabes que ficas aqui uma hora à espera do lobby. Sócio. Isto tem lag. Isto não tem lag. Sócio. Isto não tem lag. Sócio. Ficas aí a olhar para o caralho em vez de jogar o jogo. Isto tem lag. Isto tem lag. E tu sabes que isto tem lag. Não tem lag. Tem lag sim. Não tem. Não tem não. Não tem sócio. Não tem lag. Como é que será a jogar quando assassino? Pode ser uma grande entrada. Isto tens que experimentar sozinho. Porquê? Só quiseres porque também estou acompanhado. Não podes. Chama-lhe uma mulher aqui. Ah então. É quatro contra um. É dois contra quatro. Ah. Mas só por ser quatro contra um. Não quer dizer que eu não posso estar acompanhado. Sócio. Mas é comprar o parcero assim. Ah. Mas é comprar este game quando sair. Sócio. Se compra. Se comprares o Resident Evil 3 games. Persona 5. Também vou comprar. Da Royale. Exatamente. E vou comprar o. Comprar tudo sócio. Vou comprar o. Já as deram grande a buff. As armas. As armas. Deram grande a quê? Um buff as armas. Ou armas novas. Novos buffs em armas. As pistolas. Porquê? Sei lá. Porquê? Porquê? Agora quer levar o Sam. O único que me falta. É o Sam. É o branco. Tens a nerd. Tens a bad ass. Tens o black. Tens o branco. Tens o branco. Por enquanto. Pois certeza vão ser mais personagens. Vai ser a Gil. Não pode ser Gil. Mas é como inimigo. Gil Valentina. Mas é como a skin. Que ela morre. Ex gonna give it to you. Já existe. Eu sei. Aqui neste jogo. Não existe. No dia. No dia. Em que. O Dem. Ficou disponível. Já havia o nude mod. Foi. Os blocos do jogo. Fizeram isso. Algum gajo. Tive no tempo de livre. A brincar. Ah. Deixa-me agarrar aqui. No modelo dela. Aqui. Pistura. De uma teta. No dia. No mesmo dia. Se calhar amanhã. Ah. Isto aqui. Está a demorar. De certeza. Que passa a scenes. Isto não deve demorar tanto. Exato. Mas para jogar. A par. Ou se calhar solo. Também não deve demorar muito. Nem que seja conservado. Mas como estou a jogar quadrado PT. A gente tem que encontrar. Matchmaking. De. Não sei. Até. Estúpido. Porquê. É dois. É dois. Não quer dizer que se joguem bem. Ninguém joga isto bem. Quer dizer. Não sei. Que um gajo tenha ficado aqui os três dias. É um jogo que eu fiquei em primeiro em todos os jogos que a gente fez. Se não ficasse. Se não ficasse. Se não ficasse. Fiquei em primeiro em todos os jogos que a gente fez. Como é que ficaste em primeiro em todos os jogos se tinhas menos pontuação que ele. Como? Em nenhum jogo eu tive menos pontuação. Sócio. Já te expliquei. Multiplayer. Não está lá. Não percebes. Não percebes nada. Não existe multiplayer. Nem percebes desta cena. Multiplayer não é picar. Tu é que não percebes desta cena. Porque estás a destinar. Mas o que é que tu achas que a gente tem de estriba. Sócio. Vês de chorar as procura. Caralho. Sócio. Eu não gosto de procurar. Foda-se. Eu gosto de saber as coisas. Ou se queres saber. É por isso que servem os streams. E os tutoriais. Tutoriais. O que é que é isso? Mas eu não disse para tu não fazeres o tutorial. Eu disse para tu. Podes fazer. Estás a vontade. Estes tutorial. Nem sabes dizer sócio. Eu não quero fazer o tutorial. Porque tu não sabes. Não consegues. Eu não quero e nem vou fazer. Porque não consegues. E daqui a 5 minutos. Se esta merda não entrar. Eu saio disto. Porque não consegues. O que é isso? Eu provavelmente. Quer dizer. Eu se calhar vou. Amanhã. Se tiver tempo. Para fazer um ou dois. Faça o tutorial. E faça o outro. Jogos assassino. Que é para perceber. O que é que é que é. Esperanto a Jacra? Não. Hoje eu vou ficar por aqui. Se assisto. Os próximos 5 minutos. Eu não vou jogar mais. 3 minutos. Não. 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 Não vai jogar mais nada hoje. Não. Não tenho que comer. No rabo outra vez. Ip. Já tenho ali. Não vai jogar mais nada. Depois. Depois. Ficas a chorar. O que é que não tens. O. O que é que não tens. O. Eu vou ter a. A coisa. E tu não vais ter. Qual a coisa. Vamos lá fazer o coiso. Vamos lá fazer o coiso. O. A Titania Prime. Sócio. Não posso sócio. Já expliquei. Mas estás-me sempre a chatear. Sócio. Estamos em estado de doença. Eu não posso fazer isso. E depois. Tu não percebes. Queres que eu te explique. E depois. 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 E depois. E depois. depois. um amigo. tem. E depois. depois. dois. E depois. E depois. dois. E depois. depois. E depois. dois. 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 e depois. depois. E depois. se tivermos. uma boa história. tem que ter. jogabilidade grande. lá está. 15 horas de jogo. garantidas. quanto é que vale? o que? eu estou com zero. é gratuito. quanto é que vale? o Warframe? o Warframe? pela qualidade de jogo. pela qualidade da história. e pelo. o tempo que tu jogaste. quanto é que tu pagavas. para comprar o Warframe? mas o que? isso é um jogo que dá um sócio. isso é um jogo gratuito. mas quanto é que pagavas? tu estás aí. com coisas a dizer. até que é x euros a hora. até que eu vou pagar. até que é o valor do Warframe para ti. zero. quanto é que achas que é um valor que é justo? se o Warframe fosse pago. se calhar eu nunca tinha jogado a jogo. lá está. porquê não? porque não. porque não. porque não. porque não ia estar a gastar dinheiro para comprar o Warframe. ou se calhar tinhas comprado. tal como aqueles jogos todos os coisos. como compraste os jogos. como compraste o dbd. não comprei o dbd. qual é a oferta? um. 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 ou a terra. este jogo aqui. este jogo aqui tem. é capaz de ter potencial. mas se vai pela cena dbd. não acho que. eu pelo menos. não me devo ver a jogar isto. se for um jogo pago. a não ser que ganhe isto. ou a terra. não. acho que nem se ganhe. nem se ganhe. sócio. o. o preço de jogo. se for um triple A. este não está a ser. ok. lá está. mas eu não concordo. porque é triple A. sócio. isso é o valor daqueles coisos. é os diamantes. os diamantes são. os diamantes é tipo um vidro. bem da duro. lá está. os valores é. os valores que tu dás às coisas. para mim uma coisa tem valor. se tiver. sócio. os valores. porque é que achas que o jogo é 60 euros? isto. porque não é de agora. sempre foi 60 euros. já há anos. sócio. eu sei. mas para mim não vale 60 euros. sei que ele é 60 euros. só estou a dizer que para mim não vale 100 euros. portanto eu não vou jogar um jogo. que não me parece nada especial. como é que sabes que não vale 60 euros. tu nunca jogaste o jogo? sócio. quando sai. eu os jogos que eu compro é. eu sei o que? tu só sabes. que o jogo vale depois que tu jogares. e eu raramente jogo um jogo. 60 euros. diz-me os jogos que eu joguei. em que eu dei 60 euros pelo jogo. eu digo-te. eu não sei. sócio. eu não estou. eu não estou. eu não estou a dizer. os jogos que tu dás 60 euros por eles ou não. sócio. só estou a dizer. estás a dizer que o jogo não vale 60 euros. se tu nunca jogaste o jogo. não sabes? para mim sócio. para mim. porque é que tu não percebes? mas para ti. porque é que tu nunca jogaste o jogo? porque não vale. sócio. sócio. tu podes ter uma gaja bueda feia. e aquela velha desdentada que estavas a comer. eu não percebo porque estavas a comer a gaja. mas é porque ela tem o valor para ti. sócio. era uma velha feia desdentada. não sócio. não sócio. porque ela tinha o seu valor para ti. eu nunca comeria aquilo. porque ela arrancava a velha dentadura. sócio. e ela fazia um bico bueda bom sócio. azar. drival. não. eu vou terminar aqui a live. porque eu tenho que ir jantar. há cenas que valem a pena. mas alguém talvez jogue mais uma beca. há jogos. o jogo pode ser de 3 horas. há cenas que valem a pena. e se a história for bacana suficiente. ninguém está a ter o contrário. mas ninguém está a ter o contrário. pode valer 60 euros. para mim não é o meu estilo. tipo. o pessoal que compra o PES ou o FIFA todos os anos. mas aí já estás a explicar. e dá 60 euros todos os anos. é um jogo que não é o meu estilo. para mim o jogo não vale 60 euros. lá está. para mim não vale 60 euros. pronto. aí já concordas porque também não gostas. não. esse jogo não é só para ti. esse jogo não vale 60 euros. pronto. ok. whatever. pronto. para ti já se justifica esta justificação. neste termo. não sócio. não. tu não estavas a justificar. a dizer. ah para mim não vale. sim sócio. os jogos são individuais. a justificação é. o jogo não é. no estilo. do que eu gosto. não não. o jogo é no estilo que eu gosto. o jogo é no estilo que eu gosto. mas acho que não é um estilo novo. que não oferece nada. não é um jogo que me dê nostalgia. a maior parte dos jogos é o que eu estava a dizer. porque eu joguei. que eu dei 60 euros. o Final Fantasy não. o jogo vale 60 euros. sócio. para mim vale 60 euros. só pela nostalgia. não vale. porque o jogo nem sequer está completo. é só um quarto da história. sócio. ou um terço da história. para mim vale. não vou dar 60 euros por um terço da história. para mim vale. porque é nostalgia. a curta das personagens. é uma coisa que eu gosto é. sócio. o Spider Man também comprei. ou o snack do 3310 sócio. o. como é que chama. o. esse que foi adiado agora. o Spider Man não é. não vale 60 euros. sócio. para mim vale. o Last of Us 2 não vale 60 euros sócio. não vale. pronto. pode não valer. mas eu vou comprar lá mesma. porque para mim vale. era isso que eu ia dizer. o Last of Us 2. dá-me nostalgia. foi cenas que eu gostei. e que eu confio. que vão me provocar sensações boas. o jogo não saiu há muito tempo. sócio. foco off. bom. vou ficar por aqui colar. foi mais de 6 anos. para aí que o jogo saiu. sócio. sócio. e nostalgia pode ser do. 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 do dia de ontem. posso esgalhar uma canhola hoje. vai aprender. não és inteligente. vai aprender. mete no dicionário. português. no google. dicionário. nostalgia. significado. e vês o que é que. que significa. nostalgia. aí vem. as regras a dizer. quantos dias é que são. sócio. e não está a dizer. quantos dias é que não são. até pode ser. de 30 segundos. estou com uma vontade. estou com uma vontade. de continuar a falar contigo. e estar-te a chatear. porque tu és chato. por causa desses últimos. 5 minutos. que estás-me a chatear. cona. boca de cona. estás-te a dar a nostalgia. está-me a dar nostalgia. ah. pronto. vou ficar por aqui. talvez amanhã volte. haza errado. não sei. mas calhar não volte. e não. não tentando jogar. desinstalaste-me mesmo? já desinstalaste-me. ok. talvez faça isso também. bem. considerem. seguir nas redes sociais. eu acho que devias experimentar. talvez experimente. não sei. se tiver tempo e paciência. porque. hoje não jogue mais. vai ficar para custar. depois deste 60 euros pelo Resident Evil 3. que é para alguém. Ah, claro. Grátis. Aliás, o jogo grátis. Amiga, enfim, é tempo. Venho fazer um pequeno stream também, tipo de... Uma hora, duas, e experimento jogar este assassino, para ver como é que é. Parece-me mais interessante. Jogaste, compraste o quê? Qual jogo? Sim, comprei. Vou lá para ti. Links aí em baixo para seguir nas redes sociais, e Discord, e essa é merda toda. E partilhem o vídeo para ver como é que não vai crescer. Por quanto é tudo, então pessoal, fiquem bem, tenham um grande gaming time. Bye bye. Obrigado por ter visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal, e uma bola para subscreveres o canal, e também estás a ganhar arquivos para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo, como links para as redes sociais, e um link para o giveaway. Mais um vez obrigado, e tenham um grande gaming time.